Ai piranha, é o TRP DJ Gomes, ele que tá no toque do faridão Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Não tá com a cola densa e não tira de dentro Não tá com a cola densa e não tira de dentro Tá com a cola tá com a cola tá com a cola... Tá com a cola densa... Tá com a cola tá com a cola... DJ Gomes, ele que tá no toque do faridão Nóis fazão sexo, animal! Célia bruta taca bunda, eu sou bruto com pau Se ela é bruta, acabando eu sou bruto com o pau É o Dr Billy Nós fazemos sexo, animal Se ela é bruta, acabando eu sou bruto com o pau Se ela é bruta, acabando eu sou bruto com o pau DJ Gomes, ele que ta no toque do parirão Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Eu tatuco lá dentro e não tiro de dentro TACULA 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 É o palhácio dos Mandela